E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Dos decks que mandaram muito bem aí, pelo menos os decks favoritos pra mim aí do International Que teve agora lá nos Estados Unidos, ali na América do Norte E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Sr. Gabriel Modesto Coé Coé Hoje é só Coé, então beleza E hoje a gente vai jogar com o deck de talvez um dos jogadores mais respeitados dos Estados Unidos O Sr. Ryan, Sebulhals e tudo mais E ele foi meio que heróico na minha opinião, porque ele fez top 8 com o Volcanion Ele perdeu pra quem? Perdeu pro campeão, pro Sr. Norueguês E aí que existe uma polêmica, tem gente que fala que o Torb deu umas slow play A juizada não falou nada, parece que tem vídeos claros mostrando o Torb dando uns stack aí nas cartas, né? Separando o stack, galera, seria tipo... Ah, o Torb viu que tinha três energias juntas, ele tira uma energia perto da outra, pega e faz isso e depois ele embaralha Ah, mas como assim? Não pode fazer isso, tio Sam? Eu faço isso direto, mas pô, depois eu embaralho, entrego pro meu oponente cortar Ah, eu só tô separando as cartas Tipo, não, você tem que separar elas embaralhando, tá? Você não pode tirar isso na mão Isso é considerado um anti-jogo, entendeu? Dentro do regulamento mesmo, sendo comprovado isso, vendo que você tá separando uma carta específica Nesse ato você pode receber um simples DQ, tá? Um desqualify do torneio e sair diretamente do top 8 É o que alguns americanos queriam forçar ali, que ele recebesse, né? Mas acabou que o Ryan Cibaleos ficou no meio do top e o Torb depois chegou até a final e foi campeão E tirou o título nos Estados Unidos Eles estão de mimimi, mas na hora de ficar lá orgulhosinho lá do senhor Jason Klazinski fazendo slow play na final do Nacional de 2015 Ninguém fala nada, né? Então, tipo, eu não sei o que falar sobre isso, sabe? Na minha cabeça foi pouca coisa Eu não vi o stack dele, entendeu? Tipo, não sei se é válido ou não Deixa quieto, né, mano? Vamos falar do deck que eu acho que já foi a fofoquinha que tava pra falar sobre esse caso aí Entre Ryan e Torb Vamos agora pro deck mesmo Bom, algumas coisas aqui específicas, ele vai com 3 Volcanion X Esse Volcanion bate alguma vez no jogo? Eu acho que sim, mas em casos muito especiais, viu? Mais ou menos, só se for contra um deciduar, eu acho que ele vai ser feito E olha lá Mas a habilidade dele tá aí o tempo todo Vaporizar, descartar, aumentar a 30, joga um Pokémon base de fogo A gente vai com uma linha da Starm Vale, é interessante falar da Sterling Porque essa daqui da Breakpoint, ela tem o custo de recuo gratuito E a habilidade da Starm, basicamente, é descartar qualquer carta da sua mão Você pega duas energias da pilha de descarte básica e coloca na mão Então é bem fortinho, joga no Greninja, joga no Volcanion Bay Vamos com dois Tapulele pra gente buscar os nossos apoiadores e colocar na mão É... 4 Baby Volcanion Então, tipo, você vai ali entregar poucos prêmios ali E é o starter ideal dele, né? Ele com 4, ele já fala Cara, que venha o Baby Volcanion primeiro E, tipo, vai bater 20 de dano Vai pegar duas energias da pilha de descarte e colocar aí um Pokémon do banco Que não é tão fácil assim, descartar energia, né? Tipo, com esse deck A gente tem o Brooklet Hill aqui, a Ladeira Brookles Que vai buscar um Pokémon de água, um Pokémon lutador Vai, Tilsa, mas só tem a Starm Tipo, não, é difícil Eu sei que é difícil Minha cabeça também bloqueia muito isso Mas o Volcanion X, ele também é do tipo água Às vezes é difícil a gente lembrar disso Mas ele é do tipo água E aí nós temos também dois Turtonator GX 190 de vida Já melhora um pouquinho esses 10 a mais Talvez possa te salvar contra o ataque de um Garbodor Duas energias incolores e armadura de carapaz pra 20 de dano E no próximo turno, se alguém atacar ele, toma 80 de dano Eu acho que não é o objetivo desse deck Eu acho que a gente não quer usar esse ataque Ou não Tô errado, Modesto Eu acho que também faz parte, né? Do combo aí É, eu acho que tá na carta, tá aí, né? A gente pode usar alguma vez Mas eu acho que não Não, até porque, tipo, num Garbodor Contra um Garbodor Você pode dar um Sting Up Bater 50 E ele toma 80 Se ele bater, então ele mole O Garbodor Na conta, né? Sim Pode ser O problema é que o Garbodor vem junto com o Garbodor da habilidade, né? Sempre Ele é meio chato, assim, nesses momentos aí Mas não tem problema A gente anda com quatro ventiladores de campo aqui Duas, dois ventiladores de campo Quatro não Dois Dois A gente vai descartar uma combinação de até dois estádio E ferramentas Pokémon em jogo Cara, eu acho que ele ri muito pra Garbodor aqui Ele usa muitos itens aqui pra microciais Tipo, que davam pra ser evitados Mas não, ele, na cara dura Ele, vou com duas substituições mesmo E não me importa, entendeu? Tipo, Max Elixir, cara Dois Será que é efetivo o suficiente? Mas não interessa Eu vou com dois Max Elixir Pode ser que não funcione pra nada Seja só dano pro Garbodor Mas eu vou Tipo, 14 energias básicas de fogo É bem... É muito, né? Na minha opinião Duas floats Bem... E ele opta, tipo, não vai com a faixa de escolha Ele vai com o Cinto de Luta Furiosa Isso vai aumentar 40 de vida dos Pokémons dele Isso significa dois itens a mais pro Garbodor, né? Então já força um pouquinho mais o Garbodor ali A conseguir esses nocautos mais chaves Fora isso, a linha que pareceu que foi padrão, né? Do International Quatro Cicamores Quatro Enes Três Lisandres, meu amigo Esse quer nocautear o bicho ali Que ele quer mesmo Não quer nocautear outra coisa, não E uma Olimpia Fora isso, a gente vai com uma linha de apenas três Explorador VS Também um pouco mais enxuta, né? Vamos lá conhecer o baralho do Sir Brian, sim, aliás A gente tá numa sequência de seis vitórias aqui Mas eu acho que vai acabar agora Acho que o Volcanion não é tão consistente assim Pra gente vencer três seguidas Bom, a gente vai pegar um... Eu não sei o que é isso, hein? Você sabe o que é isso? Lutador, metálico, elétrico, grama E pareceu que tinha mais ainda Rainbow, né? Ou não? Eu... Não sei O cara tá com a deckbox de fada É o Rainbow Force O cara tá com o sleeve O cara tá com o sleeve do Zernus Deckbox do Zernus É, cara, a nossa mão tá... Tá simpática Não, God Você acha que é God? Porque pro primeiro turno, né, mano? Dois Elixir E a gente pegou os dois Elixir Muito bem roubado mesmo, na verdade Medosa esse daí Bom, você quer dar Steam Up no turno 1? Se ele mantiver esse Jolti aqui na frente? Ou você quer com a energia do turno? Não, a gente vai matar... Não, vai com 20, então a gente não mata Tinha Up e ele, hein, pô Ah, beleza Isso que eu queria saber Depois Torce, né? Pra vir a energia do turno Ah, vai vir, pô Tem 14 Ok, senhor É, eu acho que esses dois Elixir aí, cara Às vezes eles têm uma funcionalidade muito próxima Do que 4 Elixir e 12 energias, né? Porque tipo, os 4 Às vezes você pode acertar entre 2 e 3 Mas esses dois aí Principalmente na mão nossa inicial aqui Pode ser uma prova real agora Isso que a gente vai fazer Mas ele tem meio que uma obrigação Tipo, moral, sabe? Moralmente ele tem que acertar, cara Cara, ele trouxe um Rupa X Eu gostei muito desse Rupa X, viu? Não é por nada, não Gosto desse Rupa X Então é uma versão old school, é isso? Pô, ele traz o Rupa só pro Volcanion Tá bom Bom, e aí? Nossa, ganhei o jogo aí Tudo que eu precisava tá aí já Não é bizarro? Tipo, sei lá Tá certo isso, senhor Rainbow? Olha, ele me intimou aqui, hein? Agora eu vou fazer energia Ô, louco, não perdo Calma aí, Lúcio Não, agora eu tô suave Eu tenho tudo Pra armar o Volcanion no T1, pô Ah, você queria armar o Volcanion no T1? Só com duas saia dava pra armar, viu? Desculpa Não perdoa, velho Dava fácil Subestimei aí O rolê Acertou com o Fall, ganhou os Max Elixir Nenhum ficou com uma só Vamos lá, vamos dar N N não tem High Five Vamos seguindo Olha aí a Float, hein? Desculpa, mano Relaxa E aí, e agora? Você tá ligado que... Ultra bom na Estrela Deixa eu te falar É meio... É meio... Não, não dá, não Não dá, não Não dá, não Ultra bom na Estrela Com duas de fogo ou... Sim Não, tira as duas de fogo Tá bom Estrela, deixa eu ver É a hora da Estrela, velho Acho que é a hora da Estrela Pega outro Volcanion Ele é Que legal, mano Mano, é a hora da Estrela Tá certo Bateu? Talvez, velho Bateu Bom, se ele for esperto Ele vai dar Alisandre Ou é a gente que tem que dar Alisandre? O que que passa aí Pela sua cabeça? A gente toma o N Ele vai atrás da Double, né? Ele tá sem Double Não, mas eu acho que é matar o Z Matar o Z Beleza, ele achou a Double Tá, agora a gente consegue matar ele com Baby Volcanion É isso que a gente vai fazer, né? Ou não? Você não quer ousar isso tanto? É muita ousadia pra você Não, não Não, não Tem que fazer isso Tem que fazer o quê? Isso mesmo Matar com o Baby Volcanion Beleza Tá, ó Se você tá pro Lê, ele foi de Deus, hein? Divino Vamos lá Agora a gente já tá batendo 50 Agora a gente bate 80 Isso aqui é botar Ele tá batendo 90 Tem que ligar no Volcanion, né? Né? Porque olha lá 90, 120, 180 Ele não tá batendo Não tá matando, entendeu? Se a gente põe aqui, fica seguro Isso aqui é da Lê, ele pra quê? N Cicamore L, eu preciso L L Mano, você acha fácil? Eu fiquei meio aterrorizado Eu acho que eu Fiquei aterrorizado com o Rainbow Force Eu tenho meio trauma do deck Decks muito bons que eu tentava fazer, eu acho Ah, não, você É bom Quer ligar a energia do turno em alguém? No Volcanion No X, né? O Volcanion O da frente Força ele a matar ele Eu gosto dessa jogada que você fez aí Eu acho ela simpática Que realmente dá uma forçada nele mesmo Pegar o primeiro prêmio, a gente empata a partida, ok? A gente tem Lisandreiras na mão E a partir de agora, com esses Lisandres Eu acho que a gente pode cavar, tirar dano dos Ns Já que a gente é muito grandão aqui na frente Olha, quem sobe Joltique Não, ele tem que subir o Joltique, né? Independente do que ele tem na mão A jogada certa é subir o Joltique Mas, não sei não, hein? Será que essa Double tá na mão depois desse N? Quantos itens tem no nosso descarte? Tem dois, três É bom contra o Garbodor, né? Ah, você já tá pensando além aí, né? Beleza, é bom contra o Garbodor É bom, mano Mas ele perdeu, né? Paciência Ele perdeu É uma pena, mas Olha, a nossa estádio vai ser nocauteada Complicado isso aí, hein? Isso aí foi bem ruim, hein? Não, se ele nocaute Não, a gente tem Olimpia, né, cara? Ele abriu o espaço Pro Lely Beleza, aí a gente faz Olimpiazinha e só Eu acho que a gente pode matar essa Galvântula com o Volcanion, cara Nessa altura do campeonato Não, com o Volcanion X É, com o Volcanion X, isso Isso Então é isso mesmo Não, é isso mesmo Pega a Olimpia aí Isso aqui é matar quem? O Zernius ou a Galvântula? Não, só pode matar a Galvântula Não, só pode matar a Galvântula No próximo turno, se a gente tiver uma Energia Não, não tem como Porque ele tirou a Starm Deu uma dificultada isso aí Mas a gente pode dar a Lysandre no Volcanion X dele, né? Tipo Força ele a achar essa substituição aí Esse negócio Você acha que é a Play? Ele não pode matar isso Ele não Ele tá batendo 90, 120 e 150 de dano No momento Agora ele mata Falta... Não, ele tá matando E a gente não tem mais Lely As duas Lely já vieram Pouco dramático A gente precisa de duas energias, né? Uma pra pôr no Volcanion No Baby E a pra dar o Steam Up Ou a gente simplesmente joga seguro Não Vamos matar isso aí Com o Volcanion Baby Tá bom Eu sei que você acha Eu sei que você acha que não era Float lá Mas a gente Se for pra ganhar A gente vai precisar daquela Float uma hora ou outra Eu vou trazer mais um X Pra Camp E vou dar o N Tá certo? Será que vai dar, mano? Vê aí quantas energias A gente tem que comprar duas energias, velho Tem que comprar duas energias, velho O N tá aqui Então vai Reza aí Ou não? Você quer matar o Jotique? A gente pode matar o Jotique também Matar o Jotique Energia dos Alves ou Canions Pode ser? Não, não, não Tem que matar o Canions Tem que ir por tudo danado agora Eu acho que é matar o Jotique Cepira Acabei de ver isso aqui Eu acho que é matar o Jotique Se bem que ele tem Ele tá ganhando o jogo, né, cara? Ele tem que dar o N Vamos dar o N nele Não veio É aqui, né, eu acho Tem que ser Eu acho que é no Volcanium X, mano É não? Pra gente matar aquele outro Zernes na volta E consolidar Tá vendo? Eu falei que esse deck não ia ser fácil Porque nessas trambiques aqui, entendeu? A experiência manda muito Eu acho que é no Volcanium X, mano Essa energia Então põe no Volcanium X, pô É no Volcanium X É a única opção que a gente tem De selar a partida aí Se der tudo certo Vamos ver se ele vai dar um GG pra gente Se ele não der um GG Se ele só matar esse Volcanium Talvez a gente tenha alguma pseudo chance Olha lá Ele já armou a... Ah, mano Vai se ferrar, viu? O cara tem um Cicamore, velho Nessa altura, cara Faixa de escolha Aí tá bom, hein? Bom E aí, leque? Topdecamos nada Quer prender ele no Lisandre? Arriscar que ele não tem uma energia de fada na mão? Nada, a Lisandre não vou o quê, né? Tá, e bate com o Baby? É, o que tem pra hoje, né? Tá difícil Tem 18 cartas ainda Difícil cavar esse deck out, viu? Pro lado dele lá Ah, ele tem tudo Ele tem Olympia, acabou Ahn... E aí? Levamos uma coça Do Rainbow Force Paciência, né? Talvez algum expert aí Do Rainbow Force Que comentar Falar que a gente fez Algumas jogadas erradas Que dava Mas agora com o vídeo É muito fácil Eu preciso que ele tome Essas decisões No mesmo tempo Que a gente tomou Perdemos nossa sequência De vitória Jogando de Volcanion Eu acho que esse deck Tá ultrapassado, cara Eu não dou conta De Volcanion mais Ahn... Vamos pegar Alguma coisa Que a gente já conhece ali Que é fadinha Luta Incolor Psíquico Será que é o Zernia De novo lá? Nossa, a gente começou Bem mal, hein? Mas olha Tudo mudou, na verdade Aquela partida nossa Do Rainbow Force Foi... Não dá aquele... Podia ter batido com o Volcanion X No turno 1, hein? Acho que teria sido Outro jogo Ah, eu falei, né? Só de bater com o Volcanion X Naquele primeiro turno lá Já estragou a play toda Mano, ele deu um chime pra 0 Um chime pra 1 Eu não sei, sabe? O cara tem um Sudowood E aí? Olha aí, mano Ele é mais louco que o Batman E aí, mano? O que que ele tá fazendo? O que que tá acontecendo, mano? Olha isso Que louco É um Mega Gardevoir do All-Type, mano Em pleno... Em pleno julho de 2017 Mas topou, hein? Pra mim é um dos decks Que tinha que entrar aqui E aí? Você vai de Zika Ou você vai de Enes? É Enes É Enes Só que eu acho que tem que... É Enes Só que tem que pôr uma energia Nesse Laylee, eu acho, não? Tem, tem, tem que pôr Então vamos Olha aí Só tem o 3 Zika More na mão Suave, né? Suave, né? Suave Suave É o seguinte Não se erra Max Elixir com esse deck É impossível Todos os Max Elixir que a gente deu até agora Foi pra duas energias Três energias Duas energias 20 de dano pro Garbodor Sempre muito bem controlado Agora ele faz esse Front Link Gardevoir Ferrou tudo, né? Ixi, Campo Celestinho Acho bom, hein? O Campo Celestinho A gente não usou o Brooklet, né? No turno passado A gente não conseguiu quebrar nada Deixou ele fazer a festa toda Que ele queria Foi meu? Ah, é isso Ok De novo Mais um deck com o Rupa X Doutor Vamos fazer as perguntas do dia Acho que a gente devia estar trabalhando com isso Por exemplo Modesto Pergunta do dia, então, galera Vamos começar a pergunta do dia aqui no canal, hein? Pergunta do dia Vai, responda aí nos comentários Como dessa? Você prefere paçoca Ou beijar na boca? Mas o que tem a ver uma coisa com o outro? Mano, a pergunta é a pergunta do dia, mano A gente vai conhecer cada um Eu vou adiantar Eu prefiro paçoca Ah, eu prefiro beijar, mano Você prefere beijar? Eu faço Ai, 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 cara Eu vou mandar essa energia pra PQP, mano Eu vou recuar esse bicho aqui Vou deixar aqui Bem zica Olha aí o meu Volcanion Como ele vem É, vai de baby, né, mano? Vou de baby? Obviamente Eu não tenho o que fazer também E já ligue 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 Eu não tenho o Volcanion X Ok, isso Ok, rapaz Você vai tirar o estádio? Acho que não está na hora Você acha que está na hora? É, espera um turno então, velho É porque assim Ele já fez ali, né, cara Sem Spirit Link Acho que está na hora sim, meu Deus Olha Olha, o jogo nem me perguntou Foi automático Colocar as energias Achei louco Podia acontecer mais vezes Gostei Mano, é bem difícil Matar essa Mega Gardevoir, hein Com um ataque Já parou pra manjar isso? Porque a gente tem o Sudouto Tinha que armar o Tortunator Tinha que armar o Tortunator, né Pior que a gente só tem o Lele Mano, a gente tem que matar o Sudouto, velho Vixe Morreu A gente consegue dar 160, 170 Cara, a gente não consegue matar ela É quase impossível Não, não tem como matá-la Aí, ó A gente top decou o Volcanion Mas, cara, eu acho que não dá pra matar Não tem o que fazer Tá bom, pode Não, transfer Baixa aí o Volcanion Liga energia no Volcanion X Dá o Lele Pra quê? Isso fica mó, né, velho Puxa a Estrela Tá Mano, a gente tá conseguindo Não consegue Não consegue Não, puxa Moisés Não consegue Moisés não consegue E aí? Quer bater de Lele? Esturno ou esturno é o turno do Volcanion estourar? Não, é Volcanion É Volcanion Bora, Lec 170 É isso aí Próximo turno a gente tem Olimpia A gente pode dar uma Olimpia Cura um pouquinho Pega a Estrela Pega a Estrela Comba infinitamente Pro resto do jogo E é isso aí E ele tá sempre sendo a Stage 1 War Não tem o que fazer Ele tem 5 estádios Na lista E ele sempre tem Sika Morto também Que eu acho bom A carta é boa Olha lá a Mega caindo Na mesa Olha lá a carta rodando Não cai nem fudendo Cai, moço Olha lá Não vai Então é isso aí Ele vai descartar todo mundo Menos o... Não, ele descartou ninguém Uou Acho que alguém jogou errado Dá o... Recuar e chamar essa Gardevoir Com energia Pra gente matar ela Não Você dá o... A Ultra Ball No... Na Ultra Ball E no Lisandre Tem que deixar o N na mão A Estrela tá aí? Não tá aqui Não? Não Então tá Então não pega nada Ou pega um Volcânia Deixa ele na mão Ah, e agora? Agora você dá Olympia Põe um... Recua e bate de novo Ou você pode bater de Lely Não, bate de Lely Obviamente Não entendi Por que você quer recuar não Só bate Verdade Tem a opção da Lely Pegar uma Starm Cara, que roubado Top Decamo na hora boa, rapaz Show de bola Sucesso Show de bola Sucesso Mais uma promoção Ô, louco Vou ligar até o Pikachu do LED Mano, você não viu não Mas a galera tá procurando O Pikachu na internet Pra comprar, Lec Os Lec tem LED Os Lec Que é um link Pra ver onde é que compra o Pikachu Ô, galera Eu não sei onde é que compra o Pikachu não Se eu soubesse Eu compartilhava com vocês Eu sei que o cara tinha outro pra vender lá Ele só tava com a orelha quebrada Mas você passa um Superbonder E dá nada, mano Ele já é feio, entendeu? Tanto faz ele tá quebrado ou não O que importa é ele falar Pikachu E ter a luz Aí É Na feira da feira Em Goiânia, cara Nem é Goiânia, sabe? É a parecida de Goiânia No Parque Ateneu na feira É toda quinta-feira Você pode ir lá Comer um pastel E comprar o Pikachu Eu não sei um lugar que vinha desse Pikachu É o único lugar onde é possível Adquiri-lo, eu acho Legalmente Lec, você tá ligado que essa partida Tá muito difícil pro meu gosto, né? Eu queria que esse deck de Volcano Fosse menos emocionante É, ele parece que é muito travado Ele é meio emocionante, né? Toda partida é meio emocionante Ou eu precisaria ser o Ryan Cebalhals Talvez pra... Olha lá Ele deu uma poderosa Mellow O que me faz querer dar um N Ele vai dar dois no nó agora Hã? Vai nunca Ele vai dar um chemiseira mesmo pra dois Ok Comprou o que ele queria Que vai ser um Megaturbo E alguma outra coisa Ok Se você descartar tudo Você leva o meu Lely Você vai descartar tudo? Não vai, né? Ele tem que descartar seis É, ele vai descartar tudo Vai deixar só o Sudowood Ele vai fazer isso? Caramba, ele vai fazer Ele fez, Lec Ele deixou só o Sudowood Achei ousadíssimo Só ver Star Só ver Estrela Free Retreat Certo Só um Volcano X aqui, Lec Pra salvar nós Não, eu acho melhor a gente Bater de Volcano Baby, não é? Pra mafiar Pode ser Só que tem que recuar Starman agora Se for fazer essa play É, então Recuar ela agora Põe o... Não sei Descarta o Baby É Bacon Espacial Não sei, Lec Loucura Total Pampa ou não pampa? Sim, sim Aí já liga a Float No... Tem que ser no... Não, liga no Volcano Baby E N É Uh Olha Já tira o estádio Da outra Steam Up Ah não, acho que eu quero pegar alguém com o estádio, hein Vou tirar do deck Mas não pode Ah, ele traz pro banco, né? Não vai pra mão Ah, entendi Paciência Me perdoe Então vai lá Uma energia no Axe Uma energia no Lelion Uma energia na Starman Tanto faz No Lelion Porque eu acho que o Lelion e Starman é inútil, né, mano? Tipo, você tá cogitando aí, mas é... Não, a gente matou... A gente matou a... A gente matou a Gardevoir do cara com o Lelion, velho Eu não sei como ele volta nessa partida, não Parece difícil Perdeu muitos recursos Será que ele tem mais do que dois Dragon Knights nessa lista? Ele pode usar a maca Nossa, ele quebrou o estádio, velho Toda vez Sem falta Todo turno Sequência de... E ele se acabou Rapaz, aí sim, viu? Olha o que ele tem, mano Ele tem o Oricora que pega energia, cara Que da hora Que loucura, mano O deck do cara não tem mil cartas, né? Ele tem mais oito deck cartas Só ele descarta um VS Talvez seja importante isso aí Um momento importante Ele não tem nada próximo turno, velho Não, ele tem tudo Ele já vai pôr energia na Gardevoir Vai bater descartando o Lely e o Oricora E vai nocautear o nosso Volcanion E ele força a gente... Vai deixar o Sudoudo Vai deixar o Sudoudo Ele força a gente a bater com o Volcanion X sem dano, né? Tipo, obviamente Se ele tiver um Lysandre, ele ganha, sabe? A real é essa, tipo Sim Se ele tiver a Mega Gardevoir e tal Ele vai ganhar, mas... Assim, sim O que podia ser feito, foi feito Já sabe o Volcan X Tem que vir o suportezinho E esse é monstro Opa! Qual que você quer mesmo? Quanto de este ave precisa para matar esse aí? Precisa de nenhum Exatamente nenhum Não precisa de nenhum Ah, mas... Mas dá, né? Mas pode É porque eu acho que é bom botar energia para o deck também, entendeu? Tipo, não precisa de nenhum, não Dá um, então Dá um e vamos de N? É Ele vai ter um Cicamore e um estádio, mano Independente do que a gente tiver, não interessa Ele vai ter É porque as coisas são assim Vamos ver Ele está esperançoso do top deck Se não rolou roleta até agora, olha lá Olha lá Ou é top deck e roleta Vamos ver Top deck, roleta, roleta Omega, Gardevoir, Energia Dragonite, Cicamore Olha, ele já veio mais humilde com o Nogueira O que não é tão ruim Vem alguma coisa? Não vem, não vem roleta Olha lá Nessa hora eu já estou com o cotovelo em cima da mesa Com a mão assim, ó No meio da mesa, assim, ó Entre os dois pokémons ativos Só esperando eu apertar a minha mão Ele vai buscar o Dragonite Eu deixei ele fazendo a jogada Eu fico assim, ó Em cima da mesa, assim, ó Só assim Vamos lá Nossa, ele puxou a Mega Olha o Lisandre Olha o Lisandre como vem Olha o Lisandre Ele deu no Nogueira E aí, velho? Ele perdeu Como que ele perdeu? A gente vai matar isso aí? Mano, é lógico que a gente vai matar isso aí Isso é louco? 140, 170, 200 Caramba, falta um Tem um Volcano X aqui? Não, mas tem no deck Vamos matar isso Não, tá bom Nem precisava, hein, velho Olha o estádio aqui, mano Aeeeeee! É disso que o povo gosta, meu amigo! Eeeeeee! Dá o Twitch ainda! Já era, Leckzão! Tamo junto! Valeu aí! Time! Valeu aí, Leck, mas eu explodi a sua Mega! E ele deu GG! Finalmente! Isso aí! Pareceu o Promissor! Bom, acho que deu pra entender infinitas coisas, né mano? Tipo, é um deck de Volcanion com as suas tetes ali... Ele se mostrou muito consistente pro meta de um field com vários Garbodoros, né? Penso eu! Sim! Tipo, ele é bom pra isso, sabe? Ele tem a proposta dele e ele faz a proposta dele muito bem! Gostei! Parabéns pro Sr. Ryan Cebaliaus, que pena que o senhor não conseguiu passar pelo Torb Mas é porque o Garbodoros é um deck que não tem o que falar, né mano? Tipo, paciência! Ele faz isso aí mesmo e não tem o que fazer! Ele é meio cancerígeno mesmo, paciência! Bom galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma decklist aí, do internacional, do norte-americano Acho que é a versão do Volcanion mais apropriada pro formato, sem dúvida alguma Tipo, é melhor do que as versões Speed loucas, é melhor que as versões mais lentas Tipo, cara, ele tá muito... essa é uma versão mais lenta, né? É uma versão mais lenta, teteada muito bem pro formato Eu acho que vocês estão bem servidos com essa decklist aqui, tá? Se você que joga de Volcanion, pegue ela como base e depois faça as alterações que for melhor pro seu field aí da sua cidade Ou a gosto, né? Que você gostar mais, eu acho que tá ótimo Deu pra ver bem aí com as gameplays aí como que o deck funciona Modesto, mais uma vez muito obrigado, cara, por mais uma participação aí, tamo junto Tamo junto E galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus e Brawl Fistos Brothers pra encerrar Brawl Fistos Brothers Woo!